Música E agora o esporte. Os atletas campineiros que participaram dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto receberam moção de aplauso do vereador Gustavo Peta. Correndo para entrar no G4 da tabela de classificação da Série C do Brasileiro de Futebol, a diretoria do Guarani de Campinas, sexto colocado, espera que a torcida compareça em peso no Brinco de Ouro neste sábado, quando enfrenta o Juventude do Rio Grande do Sul, que ocupa a quinta colocação do Grupo B. Na partida, válida pela 13ª rodada, são esperadas 7 mil pessoas. Lembrando que a única vitória do Bugro em casa na Série C foi diante do Guaratinguetá, o penúltimo colocado por 1 a 0 na abertura do retorno. O jogo de sábado começa às 7 da noite. Dois anos depois de conquistar o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, a Ponte Preta volta a participar da competição. Na fase nacional do torneio, a Macaca estreou nesta quarta-feira recebendo a Chapecoense de Santa Catarina e empatou em 1 a 1, o que significa que a equipe catarinense tem a vantagem de empatar 100 gols no jogo de volta na próxima quarta-feira, dia 26. Mas quem foi ao majestoso acompanhar a partida entre Ponte e Chapecoense sentiu falta de alguns elementos que normalmente fariam parte do espetáculo. Por conta de suas regras, a Comembol, Confederação Sul-Americana de Futebol, não autorizou a entrada de crianças em campo acompanhando os jogadores. Também ficou impedida de entrar a mascote, o fotógrafo, a musa da ponte e um guitarrista que iria tocar o hino da macaca. Vereadores da cidade representaram a Câmara no lançamento do primeiro circuito de corrida dos distritos de Campinas. O evento foi realizado nesta quarta-feira no Salão Azul da Prefeitura. O objetivo do circuito é incentivar a prática esportiva em regiões descentralizadas. A primeira prova está marcada para 20 de setembro em Barão Geraldo. As inscrições já podem ser feitas pelo site minhasinscrições.com.br. O programa Mais Esportes, na próxima segunda-feira, vai falar sobre crossfit, uma modalidade nova de treinamento físico, mas que já tem muitos adeptos por aqui. É segunda, 11 da manhã. O Brasil encerrou no último sábado a sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, ocupando o primeiro lugar no quadro de medalhas. Foi o melhor desempenho do país na história da competição, com um total de 257 medalhas. 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. O Canadá ficou em segundo lugar com 50 ouros. E os Estados Unidos em terceiro, com 39 ouros. Em sua fala na tribuna, o vereador Gustavo Peta enalteceu a participação dos atletas de Campinas com uma moção de aplauso. Daniel Dias, com oito medalhas de ouro na natação. O Bruno Damasceno e Alexandre Giuriato, no rugby adaptado, quarto lugar na classificação final. E o Leandro de Miranda, quarto lugar na classificação final, que participa da equipe de basquete em cadeira de rodas. Na campanha histórica do Parapan, 98% das medalhas brasileiras têm participação de bolsistas. A campanha histórica do Parapan, 98% das medalhas. Através do esporte para o Olímpico, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Os nossos atletas são heróis realmente, independentemente da deficiência física que eles têm. É a equipe mais forte que o Brasil já fez de todo o tempo. O esporte é uma coisa que me levou para uma vida onde eu pude ter novas conquistas. Sempre é uma emoção muito grande representar o país. Você conquistar uma medalha e poder escutar o hino do seu país é mais emocionante ainda. Aqui, nós que mandamos. Obrigado. 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 Obrigado.